O melhor é Haramando, música nova, não... Eu vou deixar pra lançar o disco, depois eu toco aqui pra vocês. Não, pô, tem a galera que grava aí, depois bota pra rodar aí o Cavazzi, nosso amigo aí. É amigo que vai ficar gravando... Cavazzi fica gravando as Twitch Can e botando as músicas novas aí na roda. O Cavazzi, aqui pra ti, ó. Sem vergonha. Malandrão. A gente toca as músicas novas, é inédito aí, ele fica postando aí, ó, pra ti, ó. Só por causa do Cavazzi a gente não vai tocar hoje as novas. Porra, eu destruí o cara do Twitter, né?